Eu fui, tava com a Cassiana, gente, pô, virei pai, realizei o sonho, dois filhos maravilhosos. Aí eu parei, pô, qual é o meu próximo sonho? Eu comecei a botar pontos de luz na minha vida em sonhos. Próximo passo, poxa, jiu-jitsu, eu amo jiu-jitsu, mas tive que parar em função de modelo, tive... Na França eu encontrei uma academia, eu treinava, mas meu pescoço ficou muito grosso, aí eu ia botar as roupas pra desfilar, não fechava, eu comecei a perder dinheiro, eu tive que parar, enfim. Aí eu vinha treinar com meus amigos, tava todo mundo graduado, me passava o carro, ninguém deixava eu brincar. Eu comecei a ficar chateado, porque fica chateado, bicho. Pô, eu ia treinar, o cara me atropelava, eu falava, vamos pegar onda, brother, não quero mais brincar não, vamos pegar onda. Porque é bacana quando você deixa o adversário jogar, é um jogo, bicho. É que nem você jogar a sinuca com o Rui Chapéu, ele começar. Cara, tu vai olhar pra pegar o taco, vai dar na cabeça dele, porque você vai falar, irmão, tá de sacanagem, tu vai deixar eu brincar aqui ou não? Só você brinca. Eu fico aqui de otário olhando você. Então é meio assim que eu vi o jiu-jitsu. Aí eu cheguei pro amigo meu, que tá agora em Dubai, o Cabeça, o Rafael Robert, da Sujiu-Jitsu. Falei, pô, Cabeça, eu já realizei vários sonhos na minha vida, isso aos 43. Falei, pô, eu tenho um sonho de ser faixa preta, mas pô, 43 anos, já tô velho. Ele, velho? Pô, deixa eu ver, tô treinando. E nesse meio tempo eu tinha levado dois filhos pra lutar judô com um cara, e o cara não era um bom professor. E eu comecei a ficar chateado, e os pais naquela, vai, pega, derruba, pô, criança. Aí eu comecei a brincar na minha casa de jiu-jitsu. Ele viu e falou, pô, Zú, quantos anos você tá de azul? Eu falei, 16. Ele, quê? Eu falei, pois é, irmão, 16 anos de azul. Aí ele pegou, me graduou faixa roxa, eu me empolguei, comecei a treinar, comecei a procurar uma galera, comecei a procurar uns caras bons, comecei a treinar, 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 e comecei a treinar de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Aí eu comecei a comer tatame. Aí ainda falaram assim, o pessoal da minha agência, pô, Zulu, mas tu tá treinando jiu-jitsu, se machucar? Eu falei, cara, é o meu sonho. O modelo eu já realizei, eu preciso realizar meu outro sonho, que é ser faixa preta. Não pela faixa, mas é pelo respeito à arte suave, aos meus amigos. Porque é uma coisa maravilhosa. O jiu-jitsu é muito mais do que um campeonato, do que uma luta, do que um ego de que eu sou duro, que eu sou bom. O jiu-jitsu, cara, é um infinito. É uma coreografia de chão. É uma defesa pessoal. Cara, é uma autoestima. É uma criatividade. Você pode criar uma posição. Como assim? Não pode. Vários criaram. Isso é infinito. É fantástico na minha cabeça. Essa amplitude que te dá de abrir as portas das percepções do jiu-jitsu. Eu comecei a treinar. Aí, depois de três anos, foi o Zé Mário e o Valtinho, foram lá em casa com o paradê. Daí o cabeça me graduaram marrom. E eu continuando treinando geral. Não queria nem saber. Eu estava naquela do objetivo. Parei com tudo. Fiquei só no treino. Parava até de pegar onda. Aí, o garoto que treinava comigo, que era do Delarivo, o Edinho, falou assim, Zulu, eu vou pegar a faixa preta, cara. Pela idade que você está, você pode pegar. Eu falei, Edinho, eu tenho dez meses de marrom, irmão. É muito pouco. Eu não me sinto seguro. Ele falou, Zulu, eu estou treinando contigo. Você está bem, bicho. Pode pegar. Vai, tranquilo. Aí, o Túlio, que é o representante do Delarivo da Palhaça, me graduou. Ele nunca me viu treinando. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Aí, eu liguei para o Pitoco. Pô, Pitoco, seguinte, irmão. Falei com o Gordo também. Falei, olha, o cara aqui me graduou. Faixa preta, só que ele não é meu amigo como vocês. Vocês são as pessoas que eu admiro desde pequeno. Comecei com vocês. Eu gostaria que vocês me avaliassem. Então, eu vou viajar aí para o Rio. Pega um cara duro, tá? Por favor. Eu vou de marrom. E vocês vão me avaliar. Se vocês acharem que eu sou marrom, eu fico com a marrom. Se vocês acharem que não, eu quero que vocês me deem a preta. Aí, eles marcaram um treino com o Davi Vieira. Uma pedra. Uma pedra. No auge. No auge dele. Eu treinei com ele lá. Pois é. Só que eu estava, André, assim, eu estava muito nos cascos. Mas muito. Porque eu estava treinando direto, de geral, com todo tipo de linha. Com todo tipo de academia. Não tinha... Chegava e não queria saber quem era. Ia para dentro. Tomei muito amasso, mas teve situações que eu também tive vantagem. Enfim. Mas na maior humildade. Eu sou competidor. Eu queria só ter certeza de que eu era merecedor daquele troféu do meu sonho. Sim. Aí, treinei. A gente começou a treinar. Eu me lembro que comecei a treinar com o Davi. Ele já quis ir para as costas. Eu consegui defender. Enfim, resumindo a brincadeira. Cara, foi 3x2 para mim, finalização. Porra. Foi, cara. Ele me pegou em dois triângulos de mão. Eu peguei ele num triângulo. Peguei ele numa de lapela com braço. Consegui pegar ele de lapela, pescoço e braço. Cara, foi muito louco. Chegou no meio do treino do Fancinzulu. Pode perguntar para ele, porque ele é amigão. Eu amo ele de paixão. Ele é um cara humilde, porque ele é duro e humilde. Ele falou assim, Zulu, na boa, bota a faixa preta, porque de marrom, pô, está complicado aqui. E eu me lembro que eu encaixava a posição nele, o Pitoco pega e eu soltava. Ele, pô, soltou. Eu falei, Pitoco, eu quero chegar na posição, irmão. Eu não quero provar nada aqui. Eu quero que você me avalie. Isso aqui é uma avaliação, bicho. Se vocês acham que eu mereço, pô, eu vou ficar super feliz. Aí ele me deu a faixa preta. Aí, o que eu fiz? Noiado ainda. Vim para o Rio e comecei a ir nas academias dos meus amigos. Fui nem fight, fui na do gordo. Comecei a treinar geral, só com os pretas, só com os pretas. Geral, geral, geral. E eu vi que eu estava com um jogo bom. Jogo bom, nada demais, mas um jogo bom. Que realmente fazia jus aquele momento daquela graduação. Aí eu falei, muito obrigado, senhor. Obrigado pela minha dedicação e me senti. E aí eu vi a responsabilidade que eu estava tendo da imagem para com a arte suave de quem representa. Aí mesmo que eu comecei a vender a ideia para os meus amigos poderem ter esse benefício de falar para todo mundo que eu encontro. Gente, a família tem que treinar. Não só o marido. A mulher, os filhos, todo mundo. Porque, na minha concepção, André, como eu não conseguia jogar, quando eu me graduei, as pessoas me procuravam para brincar. Eu deixava elas brincando. Eu passava as posições e fazia, intencionalmente, cair na posição. E falava para a pessoa, olha agora, aquela posição que eu te passei, vai lá, vai, vai. Então eu fazia sempre um treino didático. Então muita gente gostou disso. Por quê? Porque ninguém quer se machucar. Ninguém gosta de bater. Chega uma hora que fica assim. Então eu comecei a fazer uma coisa, um jogo. É o que eu falo. O melhor jogo é o que termina empate. Sim. Porque não tem aquele que vai para casa, pô, maluco, me esclareceu. Nem aquele que fica, eu bato em todo mundo. Sabe? É o jogo da humildade. Sim. Sabe? Chega ali, pá, rola. Coreografia, posição, drill. Bum, blum, 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 blum. É o que eu amo fazer. Meu jiu-jitsu é assim. Agora, já teve cara de chegar lá e falar, ah, o Paulo Zulã. Pagar para ver. Eu travo o jogo e vou jogar duro, irmão. Vou jogar duro. Vamos ficar cinco minutos eu na guarda, atropelando, o cara querendo passar, eu puxando, quebrando postura. E eu igual um louco, pô, cheio de gás. Aí eu olhar para o cara e falar, e aí? Gostou do treino? Ele, pô, infernado. Eu falei, pois é, irmão. É muito melhor a gente se soltar e se permitir. Sim. Tu passa a minha guarda, depois tu me raspa, eu te raspo. A gente brinca as posições. Dificulta um pouquinho para poder realmente você dar valor ao negócio, ao invés de ficar na cara de querer levar e falar que pegou o carro. Para que isso, bicho? Entendeu? Então, a minha realização desse sonho foi assim.